Mas também ainda falando sobre prestação de serviço, a gente tem que falar sobre o calendário do IPVA desse ano de 2023. O governo de Londônia divulgou o calendário completo para pagamento desse imposto sobre propriedade de veículos desse ano. O pagamento do IPVA é obrigatório aqui no Estado para todos os veículos fabricados a partir de 2008. A alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo. De acordo com o governo de Londônia, para receber o desconto de 10%, o contribuinte precisa fazer o pagamento antecipado com até 60 dias antes do vencimento. Para pagamento até 30 dias antes do vencimento, o desconto sobre o valor do imposto será de 5%. As alíquotas do IPVA de Londônia variam entre 1%, 2% e 3%, conforme o tipo de veículo, motocicleta e também caminhão. Então, esse calendário você precisa ficar atento se você quer, então, desconto. De 10%, você tem que pagar 60 dias antes do vencimento. 5% 30 dias antes do vencimento. E aí você obtém, então, esse benefício, essa facilidade. Mais um planejamento já para esse início de ano. E aí você tem que pagar 60 dias antes do vencimento. E aí você tem que pagar 60 dias antes do vencimento. E aí você tem que pagar 60 dias antes do vencimento. E aí você tem que pagar 60 dias antes do vencimento. Obrigado.